Salve, moçada do YouTube, Symfony Hell na área, com mais um gameplay hoje de mais um jogo diferente. Eu resolvi fazer aqui a indicação para vocês aqui que acompanham o meu canal, né? Para quem curte aí um bom shooter FPS de zumbis. Tem esse joguinho aqui, Dead Effect, que é um estilo Dead Space em primeira pessoa, viu? Aqueles zumbis espaciais e tal. Não é um game que está completo ainda, pessoal. Vamos dizer que é uma fase beta do jogo. Uma fase beta ou alpha. Não sei explicar muito bem qual a diferença, mas é só ser o seguinte. Que ele está em fase de desenvolvimento. Esse game aqui tem para Android, viu? É free lá, é para o Android. E ele tem para o PC, tem para o Facebook, tem para toda quanta plataforma aí, viu? E ele está na Steam e ele custa 10 reais. Cara, é um game muito bom, viu? Tem aqui, ó, play. Tem o modo história dele, viu? Já zerei tudinho. Vai ter co-op. Tem esse modo aqui, Biohazard. Tem as missões e tem o survival. Bora um survivalzinho aqui, vamos deixar de papo. Vamos brincar aqui um survivalzinho para a gente ver como é que é o jogo. Eu já tenho aqui, ó, um monte de arma liberada que eu comprei. Tem o dinheiro do jogo. A shotgun que eu mais curti aqui. O jogo de zumbi tem que ter shotgun, né, cara? Senão não tem graça. Está aqui. O que você compra. Você ganha um dinheiro aqui no jogo, ó. O que você compra tudo. Arma, munição, granada, etc. Eu estou aqui com a piranha, que é uma motosserra infinita. Colocaram uma base de plutônio nela, que ela não gasta nunca o combustível. E bora para um survivalzinho aqui, cara. Joguinho muito bacana, muito legal, viu? Eu estou curtindo muito jogar. Claro que está em fase de desenvolvimento ainda, né? Tem algumas coisas que precisam ser corrigidas, como, por exemplo, o jogo parece que ele é meio lento, meio lerdo, assim, tal. Vocês podem ver aqui que o gráfico é bonito, viu? Mas, acima de tudo, o que é show do milhão nesse jogo é a diversão, cara. A diversão é... Toma, demora. Toma, cheia da puta. Toma arrombado. É show do milhão, cara. Muito fora esse jogo. Gostei muito. Já zerei o modo campanha dele. O modo campanha dele, ao contrário do que eu pensava, é bacana. Tem uma historinha lá. Não vou dar spoilers, mas a historinha até que é legal. E, acima de tudo da história, você mata zumbi pra caralho. Eu não curto jogo de... Aliás, eu não costumo levar susto com jogo de terror, jogo de zumbi. Mas esse aqui tem hora que tu vira a esquina, assim, entendeu? Lá no modo campanha. E tem uma rica de zumbi te esperando que tu leva um susto do caralho. Eu levei um sustinho aqui nesse jogo. Olha o barulho da doze. Cara, olha o barulho dessa doze. Bem... Muito gore, sabe? Esse sangue voando na tela. Olha aí o cano, os fatifanos. Pia... Olha só. Olha. Olha. Muito show de bola mesmo. Então, mais um game aí que eu digo pra vocês. Quando vocês quiserem dar aquela... Desparecida no Battlefield 4, né? Um jogo no Battlefield 4, quer dar uma desparecida, mas não tem outro jogo bacana pra jogar. Tá aqui, cara. Dead Facts. E futuramente vai ter multiplayer nele, vai ter co-op, vai ter... PVP, vai ter um monte de coisa aqui. Eles estão dizendo que eles estão cada vez mais... incrementando o jogo. Eu acho que esse aqui é o concorrente... Número um, cara. Do Dead Trigger. Joguinho sensacional. Do baú. Ui. Sai fora. Que delícia, cara. Você serrar o zumbi com a motosserra, cara. Toma. Toma. Headshot de motosserra. Headshot de motosserra. Vou passar 31 segundos só... Serrando o zumbi. Pode vir que aqui é o Jason, meu irmão. Massacre da Serra Elétrica, porra. Filha da puta. Tocos morreram. Toma, tio, moleque. Só passando e fatiando a criança aqui. Isso. Cansei de clicar. Não, pode ser cinco segundos. É grandão. Vou pra amarela. Acabou. Então é isso. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Certo? Fica aí essa indicação desse jogaço. Curtir muito esse jogo. Estou aqui repassando pra vocês. Viu? E é nóis. Forte abraço. E... Fui! 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 Fui!